Música 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 Fui até demais O vento ta de frente é o vento e aí estamos filmando aí igão, igão perde o avião toda hora parece que tomou umas cachaça isso aí igão, isso aí é o contrário né aí você não desce, mas você não desce mesmo vai beirando a pista de lá é o que você não desce